Durante a entrada da prova, aquele momento que a gente está entrando, ou enquanto nós estamos sentados já no local da prova, na sala, na sala em que você vai realizar a prova, evite muita conversa. Sempre tem um cara ou uma senhora muito falante, metidos a sabichões, a sabichonas, que sabem tudo. Naquela hora eles vão perguntar pra você se você conhece ou se você estudou aquela teoria esdrúxula que só ele acha que sabe e você não vai saber. Você vai ficar inseguro, vai ficar preocupado, vai falar, poxa, eu não sabia isso, eu não estudei isso. Então evite muita conversa. Sempre tem um cara falante. Toda sala tem um cara falante que se acha que veio de não sei onde, que já é servidor público, você ainda não é, mas ele já é, e ele sabe tudo. Enfim, evite esse tipo de sujeito pernóstico durante a entrada da prova. Quer saber? Entra na prova, fica quieto, fica na sua, não dá trela, não olha pra ninguém, pode parecer meio arrogante, mas não, é assim, é ao contrário, é mais humildade sua. Fica lá, de boa, se concentra, sentou na sua sala, respira fundo, faz de conta que não tem ninguém ao seu redor, tá bem? Você encontrou algum conhecido, você cumprimenta, desconversa, deseja boa prova e se manda. Nada de ficar com muito trelelé, porque isso só vai tirar o seu foco. Nada de ficar se dispersando com outras situações no dia da prova, na hora da prova. É muito comum da gente encontrar, às vezes, um amigo da faculdade, nossa, você por aqui, não sei o que, e começa a conversar, e se anima, como vai fulano, como vai ciclano. Olha, nossa cara, como foi bom te encontrar aqui. Dá o seu telefone, depois da prova eu te ligo, a gente se encontra, pá, a gente marca, né? Mas agora eu preciso me concentrar um pouquinho pra essa prova, porque essa prova é muito importante pra mim. Beleza? Seja educado com seu amigo, com quem você encontrar, mas deixa pra depois da prova, né? Antes não, antes você tá preparado e você precisa dar conta dela. Simples assim.